17 de abril de 2020, 11h42 da noite. Achou alguma coisa? Não. Sabe o homem que sumiu na Flórida? Sim. Acontece que ele foi comido por um jacaré. Ô, Dean, tá cansado? Vai pra cama, então. Tô cansado, não. Descansando os olhos, só. Aqui. Garoto bom. Show. Por hoje chega, né, gente? Filmezinho? Eu faço a pipoca. É, a Jordi. Jordi? Oi? 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 Como é que vai? Sam? É? Oi? Um ninho. Talvez três vampiros. Claire e eu fomos bem armadas, mas tinha mais. Tinha muito mais. Sam? Claire está morta. Espera. Ei, você vai embora. Ei! Ei! Ai!